A carícia me ensunha, o suave murmúrio de tu suspirar Como rir a vida se tus olhos negros me querem mirar Mas se és meu amparo de tu risa leve, que és como um cantar E de aquieta minha herida, todo, todo se ouvida É o dia que me queiras, a roça que me alama Seve espirada e fiesta, consuma erro no amor Ao vento las campanas dirán que eres mía E loucas las campanas se cantarán su amor A noite que me queiras, desde o azul del cielo As estrellas celosas nos mirarão passar E um rádio misterioso, aranido em tu pelo Lúcia, nada curiosa, quer verá Que eres mía, consuelo Que eres mía, consuelo E amados colomso As estrellas 나도